Na minha solidão, quando eu Na minha solidão, quem sou eu? Na minha solidão, quando eu Na minha solidão, quem sou eu? Na história desse rio, eu sou o mar Na história desse céu, eu sou o azul Vem que o vento não me tira do lugar Passa a nuvem, passa a sol E eu fico Na minha solidão, quando eu Na minha solidão, quem sou eu? Na minha solidão, quando eu Na minha solidão, quem sou eu? Na história desse rio, eu sou o mar Na história desse céu, eu sou o azul Vem que o vento não me tira do lugar Passa a nuvem, passa o sol E eu fico Pra você que tem medo de amar 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 Pra você que tem medo de amor E de alegria Pra você que tem medo de amar Pra você que tem medo de matar Pra você que tem medo de amor E de alegria Boa noite, São Paulo! Boa noite, São Paulo! Tá bom? Prazer. Como vocês estão aqui?